Música Olá, sejam muito bem-vindos! Está começando mais um SBT Sport. Hoje o programa está quente. Tem resumão da primeira rodada da Champions League. O Paris Saint-Germain não foi muito bem. O São Paulo está fora da Copa do Brasil. Coisa não está boa lá, não. São Paulo, me envergonha demais. Jesus amado. É, Califa. O STJ, por incrível que pareça, revogou a decisão favorável ao Flamengo. E tem uma matéria pra lá de especial com grandes jogadores do passado que brilharam aqui na região. E você não vai perder nada, tá bom? Confere aí com a gente. 18-991-437-891. É hora de você participar com a gente pelo nosso WhatsApp, tá certo? Rafael Rodrigues. Boa tarde, Mário. Boa tarde, pessoal de casa. Pro torcedor São Paulino que está chateado aí com essa situação, essa matéria que o Mário falou aí que nós vamos exibir de jogadores que brilharam aqui no futebol da região, especialmente lá no Rio Preto, tem um grande ídolo do São Paulo, Mário. Campeão mundial. Campeão mundial com o São Paulo e com a seleção. Seleção brasileira. E ó, desceu a lenha na CBF. Já vou deixar essa dica aí pra galera. Não perder. É isso, senhoras e senhores. São Paulo amassado ontem lá em Fortaleza. Põe na tela, eu não quero nem ler isso aqui. Passeio do Fortaleza contra o São Paulo. O tricolor do PC abriu o placar aos 21 minutos de jogo. Ronald bateu pro gol. A bola não desviou em ninguém e passou embaixo de Thiago Volpi. Mais uma falha. 1 a 0. Aos 37, o Fortaleza ampliou. David cruzou na área. Thiago Volpi ficou indeciso e Ângelo Henrique escutucou de cabeça. 2 a 0. Aos 47, mais um do Fortaleza. David engatou o contra-ataque e foi pra cima do Arboleda. O zagueiro do São Paulo deu o bote errado. Aí foi só chutar. 3 a 0, Fortaleza. No último minuto, o São Paulo marcou o golzinho solitário. Gabriel Sara pegou o rebote e mandou pra rede. Fim de jogo, Fortaleza 3 a 1, São Paulo. O Leão está classificado pela primeira vez para uma semifinal de Copa do Brasil. Já pode pôr o Crespo falando o que ele acha do jogo. Pode pôr o Crespo aí. Põe o Crespo. É uma pena realmente. É ainda mais dolor. Se a impressão que deu ao torcedor, o time, foi assim. Se é assim, a responsabilidade é toda minha. Absolutamente. A ideia não era essa. A ideia era continuar a ser protagonistas. Lograr com o Eder e com o Rigoni, ter verticalidade, velocidade, com possíveis filtrações da parte de Martín Benítez. Essa ideia não aconteceu. Faltou jogar um futebol que a gente conhece, que São Paulo pode jogar. Depois tentamos, como vimos que isso não aconteceu, tentamos com o Luciano. Não tenho nada a dizer contra os atletas. Os atletas disseram tudo. O esforço foi grande. Rafa, vamos lá. Vamos de trás para frente. Para a bola chegar no Volpi, tem muita coisa que acontece. Sim. Primeiro, a rapaziada parece que comeu um vatapá e foi para o jogo. Então, foi justamente... A rapaziada comeu aquele vatapá ali na beira da praia, ali em Fortaleza. Foi no Beach Park ali e vamos para o jogo. Justamente sobre isso que ele falou, né, Mário? E até o Luciano deu uma declaração falando que parecia que alguns jogadores estavam sem vontade. Porque ali no primeiro gol, tudo bem, o Volpi falhou, a bola não desviou em ninguém, só que o Lisieiro entregou a paçoca. Não, a saída de bola é absurda. Bizarro. Bizarro a saída de bola, o primeiro gol de São Paulo. O segundo gol falha de todo mundo. Onde está a defesa? O cara entrou no meio da defesa. Faltou o diálogo. Exatamente. Ninguém falou. Teve esse gol também, pelo amor de Deus, né? Faltou um pouquinho, precisava olhar. Esse é o primeiro gol, né? Olha essa saída de bola aqui. O Lisieiro entrega a paçoca ali, né? Telegrafou o passe. Aí fica difícil para ajudar. Agora vamos para o Volpi. O Volpi... Já deu, Mário. Sinceramente, já deu. É complicado. Já deu já. Porque assim, quando um jogador, que principalmente eu acho zagueiro e goleiro, quando está numa fase horrível dessa, num time grande, e assim, foram falhas muito próximas. Você sabe quem que o Volpi me lembra? Umas das outras. Você está novinho, né, Rafa? Eu vou fazer 30 anos que vem. Não, você está novinho. Tinha um jogo goleiro no Corinto, chamava Doni. Ah, é não? Doni jogou Copa do Mundo. O Doni pegava umas bolas, cara, inacreditáveis. E falhava em bolas grotescas. E o Volpi me lembra muito o Doni, que jogava no Corinto. É um famoso goleiro, chama gol, né, Mário? Cara, é inacreditável, cara. Então, assim, ele é um bom goleiro, mas ele não é um ótimo goleiro que se vendia. E assim, para o bem dele, para o bem do São Paulo, acredito que ele poderia sair aí, respirar novos ares, procurar um outro clube para jogar. Ou está para o México. Ou até no Brasil, tem mercado aí, em times de médio, grande porte, né, que tenha menos pressão que o São Paulo. Porque o São Paulo sofreu duas eliminações agora, em sequência, de dois campeonatos que poderia brigar, Libertadores e Copa do Brasil, com ele falhando, né, e sendo decisivo contra o São Paulo. Então, é muito difícil para ele continuar. Eu vi no Twitter que o Volpi é goleiro virose. Você sabe que é goleiro virose ou não? Não segura nada. Meu Deus do céu! Eu vou falar do Flamengo, que eliminou o Grêmio, venceu a volta e já tinha goleado na ida, né? Só que uma decisão do STJD vai continuar agitando os bastidores dos clubes. Bora entender. O Flamengo venceu o segundo confronto por 2 a 0. Os dois gols foram na segunda etapa. Pedro marcou de pênalti aos 34 e ele também marcou o segundo aos 42. Pegou rebote e mandou para a rede. Mas a alegria de ter torcida do rubro negro durou pouco. Durante a madrugada, o STJD revogou a liminar que garantia público para os jogos do Flamengo. O efeito suspensivo vai durar até o próximo Conselho Técnico da CBF, no dia 28 de setembro. Na partida de ontem, o Fla teve autorização para vender 40% da carga dos ingressos. Segundo a organização, o público pagante foi de 6.277 pessoas. Boa. Vamos falar já do Flamengo? Pode colocar já aqui as semifinais como é que ficaram. A gente teve o Santos que foi eliminado pelo Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense conseguiu a vaga com o Flamengo que fez 6 a 0 no Grêmio, né? Sim. É isso, né? Então, tem Atlético Paranaense e Flamengo e tem o Atlético Mineiro que venceu pelo placar mínimo, né? 1 a 0 ontem de pênalti. Foi o ministro. É o gol do Hulk. E vai enfrentar o Fortaleza nas semifinais. Essas semifinais acontecem aí nos dias 20 e 27 de outubro. Mas a CBF ainda deve sortear os mandos, o horário de jogos, aquela coisa toda. Flamengo classificado, jogou pro gasto. Esse embrólio agora é com os outros 19 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente tem uma semifinal interessantíssima aí. É, Mário. Eu acredito que na hora de se analisar essa questão do público, ou não, deve prevalecer a justiça. Deve ser justo pra todo mundo, né? Não privilegiar um time e os outros 19, não. Então, tudo bem. Vamos esperar aí o conselho técnico, o novo conselho técnico que vai ser no dia 28, né? E aí, eles que se entendam lá também, porque ali a gente sabe, cada um briga pelos seus interesses, né? O que muitas vezes esses caras dos clubes maiores, e até mesmo o presidente da CBF, que a gente nem sabe quem é o atual presidente da CBF, ele não pensa nos clubes pequenos, né? Tudo bem, o Flamengo tá enchendo o saco aí desde o ano passado pra voltar com o público. Mas e o Mirassol, o Ipiranga, o Novo Horizontino, os clubes que estão na Série C, os clubes que estão na Série D? Esses clubes também precisam de torcida, né? Torcida de renda. Sim, e eles têm mais dificuldade ainda do que os clubes grandes, porque eles não têm uma receita tão alta de TV, consequentemente, não têm uma receita tão alta de patrocínio, né? Dependem muito mais da venda de jogadores pra fora e tal. Então, isso tem que ser analisado com cuidado, com cautela, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, futebol brasileiro, cautela não é uma palavra que se usa no dia a dia. Ô, Miguel, consegue colocar aqui na tela de novo o quadro das semifinais? Colocar aqui o Rafinha na berlinda aqui. E aí, Rafinha? Atlético Mineiro e Fortaleza, e aí? É, já que o Caio... É, Atlético Mineiro, já vou cravar. Então, já que o Caio não tá aqui, né? Eu tenho que assumir o papel dele. Exatamente. Eu vou com o Mário. Eu vou com o Mário. E, ó, digo mais, já vou me antecipar aqui. Vingança de 81, né? O Galo vai buscar essa vingança aí de 81. Então, eu acho que final da Copa do Brasil, Galo e Flamengo. Boa! Eu ia colocar também. Pra nós aqui, Flamengo e Atlético Mineiro é a final da Copa do Brasil. Já pensou, rapaz? Se eu pudesse optar por uma zebra aqui, eu acredito que a equipe do Fortaleza pode ser. Abre o olho aí, Galo. Fortaleza e Flamengo? É. Abre o olho aí. Por que não Fortaleza e Atlético Paranaense? Ah, difícil, né, Mário? Aí, bonito, hein? Difícil, porque o time do Flamengo tá jogando muita bola, né? Tá bonita. Tá muita bola, Mário. A gente tá aqui falando possibilidades, né? Mas todo mundo torce por um Atlético Mineiro e Flamengo, que são os dois maiores clubes hoje. E sem dúvida a gente teria, a gente, nós teríamos dois jogos com muita qualidade, né? Dois times que jogam pra frente, futebol ofensivo. E a gente pode ter na Libertadores esse jogo. Também, né? Tem isso. Dia 28, semana que vem, começa aí a decisão. Inchalá, como já dizia aquela menina lá na novela. É isso aí. Vamos falar de Palmeiras, que ainda tem torcedor que acreditando que o time tá na briga pelo título brasileiro. Você acredita nisso? Bom, o Gustavo Gomes renovou o contrato até 2024 e falou com a TV oficial do Palmeiras e ele afirmou, ainda tão brigando, rapaziada. Põe na tela. Acho que é um jogo correto, mas num nível assim não pode tomar um gol assim também, né? Você fez gol e toma um gol rápido, não pode. Por isso que falei também depois do jogo da concentração, né? Que tem que melhorar. Mas estamos trabalhando com o professor Abel, olhando o vídeo, tudo para tratar de corrigir os erros, né? E para não acontecer mais. E ainda tem muitos jogos, né? Acho que no 2018 também, mais ou menos, estávamos assim, né? Do ponteiro, do campeonato e conseguimos ganhar. Mas esse fim de semana, acho que vai ser importante fazer um bom jogo e tratar de conseguir uma vitória para ainda estar aí brigando, né? Para o brasileiro não, que como falei, tem muitos jogos ainda. Ah, Rafael, esse gel do Gustavo Gomes é bem melhor que o teu. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que belo gel. Enfim, vamos lá. Ontem teve protesto da torcida do Palmeiras online, o Twitter. Sim. É, a galera está esculhambou com o presidente do Palmeiras. Não, e estão enchendo o saco do Abel também, bastante, né? O que deu uma folga aí para ele, para o elenco, foi ter eliminado o São Paulo. Só que aí no Brasileirão já tomou taca, né? O Atlético disparando cada vez mais. E aí, o que acontece, Mário? Mais uma semana livre para trabalhar, né? Vai enfrentar a Chapecoense no final de semana. Provavelmente o Abel deve colocar um time misto aí, né? Para não correr nenhum risco. Porque terça-feira, tem aqui na tela do SBT, como a gente vem chamando a atenção aqui, um jogo que promete muito Palmeiras e Atlético Mineiro. É o jogo do ano do Atlético, do Palmeiras, né? Para os dois, né, Mário? Para o Atlético também, porque o Atlético vem naquela sina de querer conquistar o bi, né? Não tem nenhum campeonato ainda, não tem nenhum bicampeonato, aliás. E vem naquela, e está brigando por três bicampeonatos. Exatamente. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, né? E para o Palmeiras, eu acho que assim, Mário, o que a torcida pega bastante no pé? Muitos jogadores estão há muito tempo no Palmeiras, já ganharam diversos títulos e a galera acaba sentindo que eles estão um pouco acomodados. Então é isso que se cobra, assim como no São Paulo. Um pouco mais de entrega dentro de campo. Foi vista essa entrega no jogo contra o São Paulo, né? Na Libertadores, só que contra o Flamengo. Um time completamente desfalcado do Flamengo, ainda perdeu a Rascaeta. Como o próprio Gustavo admitiu ali, faltou atenção. Você não pode fazer um gol e tomar outro na sequência. O Abel cairia caso perca os dois jogos para o Atlético? Cara, sinceramente, o Abel foi um achado da diretoria do Palmeiras, né? E deu certo. Eu acredito que ele não deveria cair. Mas no futebol brasileiro a gente sabe, né? Assim como o dirigente... O dirigente não, o presidente do São Paulo falou Não, o Crespo fica até o final do ano e tal. A gente sabe, né? Que isso não existe no futebol brasileiro. Trilha de suspense. Trilha de suspense. Trilha de suspense. E vira. Xiii! Vamos lá, WhatsApp. Paulo Castro de Arassatuba. Salve, Mari Rafa. Que filme de terror ontem em Fortaleza. Ficava lembrando daquele WhatsApp. Acaba, pelo amor de Deus. Deus ajude o São Paulo no Brasileirão. Abraços. É, tá feia coisa pro São Paulo. O São Paulo é o time da fé, né? Uma zona do rebaixamento aí. Pelo que o pessoal fala, então o torcedor tem que ter fé aí de que o Crespo vai conseguir melhorar esse time e voltar ao bom futebol aí que foi apresentado no Paulistão. Falando em terror, o São Paulo é o Jason. É, pois é. O São Paulo é o Jason. Então tem que voltar. O Anderson de Pereira Barreto. Cá, 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 cá. Como é bom ver o São Paulo perder. E o Corinthians vai direto pra Libertadores, hein? O cara já ficou animado com a eliminação do São Paulo. Calma. Nem entrou em campo ainda. O Corinthians vem de dois tropeços, tá? Vamos esperar o Willian engrenar um pouquinho. Você vê como que o torcedor rival tem um mix de expectativa de Catanduva diferente, né? Ontem o corintiano tava batendo um bumbo lascado na hora do Lula do São Paulo. Sim, sim, sim. Brincadeira. O Antônio de Catanduva, Santos e São Paulo são fortes candidatos pra segunda divisão. Calma, Antônio. Calma que tem time pior que os dois na Série A. Tem que reagir, Marião. Tem que reagir porque senão daqui a pouco começa a ficar difícil, vira o turno. E a gente sabe que assim, pro time grande, quando ele tá naquela situação tentando escapar, é mais difícil. Por causa da pressão da torcida, os próprios jogadores ali, né? Sem confiança e tal, a gente tá vendo o Grêmio aí desde o início do campeonato nessa atuada. Até o Cuiabá, caível! Exclamação está incaível. Meu Deus. O André de Rancharia, será que o Volpe é o problema do São Paulo ou o elenco rachado? Cara, eu acho que o Volpe não é o problema principal do São Paulo. É um dos problemas do São Paulo. Mas se o time tivesse confiança, talvez ele não falhasse tanto, né? Eu acredito que o principal problema do São Paulo, agora não mais, porque os jogadores estão se recuperando, mas foi essa série de lesões aí. Concordo muito com você. É isso mesmo. Vamos pro break? Aguenta aí. E a gente tá de volta e o assunto agora é controle de ponto e acesso. As soluções que a Reloponto oferece garantem segurança e eficiência para sua empresa e condomínio. São mais de 35 anos de história disponibilizando tudo o que há de mais moderno e eficaz no mercado. Relógio de pontos biométricos, controle de acesso com reconhecimento facial, catracas, cancelas, bastão de ronda para vigilante, softwares e por aí vai. Isso aí sem falar nos serviços de manutenção que a Reloponto oferece e que não é só na preventiva, mas também na corretiva de equipamentos e softwares. A Reloponto é a assistência autorizada das principais marcas e vale lembrar também que a Reloponto é e tem uma diversa linha de suprimentos. Por exemplo, tem crachás, cordões, bobinas, cartões de ponto, ou seja, tudo que a sua organização precisa em controle de ponto e acesso você encontra lá na Reloponto. Os contatos estão aí na sua tela, vai lá, reloponto.com e tem também o 18 3622 3454 ou se você preferir, chama no WhatsApp 18 99610 6021 Tá certo? Reloponto! E a gente tá de volta falando agora de futebol falando de ex-atletas do Rio Preto, o Esporte Clube que foram homenageados essa semana O zagueiro tetracampeão, como o Rafa disse, o Ronaldão o atacante Gilson Granzotto e o goleiro Pitarelli conversaram com a nossa equipe e eles também falaram sobre o futebol atual e claro, seleção brasileira A homenagem foi feita por ex-conselheiros e torcedores do Rio Preto Esporte Clube O zagueiro tetracampeão, Ronaldão o atacante Gilson Granzotto e o goleiro Pitarelli receberam camisetas personalizadas Isso é pra gente ter sempre na memória, né? estar sempre resgatando esses grandes atletas que nós tivemos no Glorioso Então são atletas que passaram por aqui se destacaram em grandes equipes até em seleção brasileira e a importância de termos sempre isso na memória, né? Todos tiveram uma passagem importante pelo Rio Preto tendo o jacaré como uma porta de entrada para times nacionais É o caso do Ronaldão O zagueiro passou pelo Rio Preto nos anos 80 Depois foi para o São Paulo onde foi campeão mundial Já na seleção brasileira foi tetracampeão da Copa do Mundo de 94 Sempre tenho no meu coração o Rio Preto Esporte Clube como o primeiro clube da minha carreira o início da minha carreira foi no Rio Preto E daqui eu parti para grandes clubes, para o mundo, no futebol e isso eu tenho, carrego isso com muita alegria e com muito orgulho O goleiro Adriano Pitarelli defendeu o Rio Preto Esporte Clube e foi o campeão do acesso ao Paulistão em 2007 ajudando o clube a ser vice-campeão da A2 Defendeu grandes clubes como Guarani, Esporte, Santos além de ser eleito o melhor goleiro do Paulistão no ano 2000 Essa valorização dos atletas que passaram que marcaram a história com as conquistas isso é muito bom a nível pessoal eu fico muito orgulhoso me sinto muito honrado em ter feito parte da história do Rio Preto Conhecido como Gilson Búfalo Branco jogou no Rio Preto nos anos 80 é o maior goleador da história do clube inesquecível na memória da torcida do Jacaré também jogou em times como Inter, Atlético Mineiro e do Paraná além do Bahia Acho que nós demos a nossa contribuição dentro do campo fomos exemplos para muitos atletas eu tive quatro passagens pelo clube nas quatro passagens que eu tive fiz bastante gols, ajudei em outras coisas também nós vestimos a camisa com muito amor, dedicação O SBT Esportes aproveitou o encontro com esses craques para saber a opinião deles sobre o futebol brasileiro começando pelo desempenho da seleção A seleção sempre tem conseguido bons resultados é lógico que na última Copa deixou a desejar mas eu creio que nos próximos anos, na próxima Copa a expectativa é muito boa vem fazendo uma excelente campanha nas eliminatórias e mantendo-se isso aí tem tudo para fazer uma grande Copa do Mundo também Agora os bastidores realmente estão tendo uma certa dificuldade aí com assédio moral, assédio sexual, coisas que a gente está acostumado a ver no mundo policial não esperava ver isso no futebol mas enfim, espero que a CBF consiga organizar a casa novamente é a casa do futebol brasileiro que precisa caminhar de uma maneira honesta e respeitosa mas acho que o caminho está sendo bem traçado nós temos aí grandes chances de voltar a ser campeões e o caminho é esse o caminho é esse é pensar sempre positivo e apoiar sempre a nossa seleção brasileira Na opinião desses atletas os times brasileiros evoluíram e os investimentos precisam ser cada vez maiores O futebol está se renovando a cada dia de geração para geração as coisas mudam mudam os treinamentos, mudam o estilo de jogar então tudo isso aí tem que ser analisado também quando você analisa o futebol hoje o futebol é mais dinâmico, é mais correria, é mais preparo físico os estádios hoje melhoraram muito a estrutura de treinamento e trabalho melhorou muito mudou bastante para melhor e eu acho que isso tem que se manter tem que acompanhar o que acontece na Europa nos maiores países do mundo e tentar fazer o lado positivo dessa organização é, o Ronaldão foi um grande zagueiro de São Paulo jogou muita bola, ganhou tudo que podia e mais um pouco e é dirigente de futebol atualmente o Pitarelli, a gente estava conversando aqui e cara, o Pitarelli pegou muito em 2000 era um cara que tinha um futuro incrível um baita jogador mas assim, você vê que a fala é bem diferente dos outros para o Ronaldo o Ronaldão, para quem não sabe, é dirigente de futebol então ele está muito envolvido então ele sabe o que está acontecendo e é muito legal essa homenagem ele é um cara coeso, né Mário? legal também quando os atletas se posicionam perante a qualquer situação como você mesmo disse também é uma homenagem muito legal o Rio Preto resgatar essas grandes lendas deve ter muito torcedor São Paulino que nem sabe que o Ronaldão que é um grande ídolo da torcida do Tricolor começou aí no Rio Preto Pitarelli, como o Mário falou também um grande goleiro da década de 90 início dos anos 2000 o Granzotto também, atacante lendário o maior artilheiro aí do Rio Preto muito bom também o Rio Preto que tem um time feminino muito bom e o masculino ainda está se reerguendo tomara que esses grandes jogadores tragam essa homenagem em si traga boas energias para o Rio Preto e como o próprio Ronaldão falou você vê a nossa casa do futebol brasileiro como ele definiu ser envolvida em diversos escândalos policiais presidente afastado os outros dois últimos presidentes os três na verdade presos toda essa polêmica da Anvisa que está todo mundo tirando o corpo fora ninguém tem culpa de nada então vamos torcer aí para que a seleção melhore e mude mesmo com esse comando horrível que a gente tem enfrentado e suportado a gente está suportando esse comando horrível da federação só uma observação do Gilson que foi um dos homenageados a gente aqui do interior conhecia a gente sabe era chato era chato rapaz o apelido do cara era búfalo não, os caras sofriam com ele ele era terrível jogava demais fazia muito gol se posicionava muito bem mas trombador brigava não estava nem aí não tinha medo do zagueiro peitava os caras o cara era incrível atacante dos anos 90 chato aquele cara chato ali entendeu mas dava muito resultado para o time do Rio Preto WhatsApp vamos lá o Fabiano de Maringá que belíssima cidade sem palavras para o time do São Paulo tá bom Fabiano aquele abraço obrigado Maringá revoltado né é isso aí o Miguel de Pirapózinho ligado no SBT Spot põe o Miguel aí aí ó aí garoto valeu Miguel é nóis valeu Miguel vamos lá o Diego de Arasatuba programa top muito legal a matéria dos veteranos observação top o tênis do Mário pelo amor de Deus Gabriel você vai ficar colocando isso daí mas você tá de brincadeira comigo eu não sou o apresentador da Rede Globo de televisão mas esse aqui é o do Zéinho pelo amor de Deus você gostou né agora pode acabar o programa já né chupa Rafael tchau pra vocês até amanhã amanhã sextou hein hein Rafa é isso aí amanhã sextou amanhã tem funk do Rafael tamo junto valeu e aí Tchau, tchau. Tchau.